Bolsonaro silencia sobre Lula e segundo a instância, não vou entrar em canoa furada. O presidente Jair Bolsonaro evitou tecer comentários sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reafetivada no fim da tarde desta sexta-feira, 9 de novembro de 2019. Ao chegar ao Palácio do Alvorada nesta noite, Bolsonaro se limitou a destacar que ele é responsável pelo poder executivo. Sou responsável por aquilo que acontece no poder executivo. Não vou entrar numa canoa furada. Tenho responsabilidade com todos vocês, disse Bolsonaro aos populares que o guardavam na entrada da residência oficial da presidência. O presidente não falou com a imprensa, que também o esperava no local. E o questionou sobre a saída de Lula da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente passou os últimos 580 dias preso. A soltura do ex-presidente se deu um dia depois de o STF, Supremo Tribunal Federal, definir, por 6 votos a 5, que a prisão de um réu deve ser feita com o trânsito em julgado. Ou seja, só depois de todos os recursos serem esgotados. Legenda Adriana Zanotto